Bom dia a todos, meu nome é Ellen, eu sou graduanda do curso de Italiano da Universidade Federal de Juiz de Fora e eu gostaria muito de compartilhar um fragmento do livro do autor italiano Italo Calvino, Cidades Ivisíveis. Essa tradução é do Diogo Mainardi, a qual eu vou poder fazer a leitura agora, e foi publicado pela editora Companhia das Letras. A parte que eu escolhi foi a parte 3, que é uma parte que tem o título As Cidades e a Memória. E eu vou ler uma primeira parte do primeiro parágrafo e o segundo parágrafo todo. Diz assim, Inutilmente, magnânimo Kublai, tentarei descrever a cidade de Zaira dos altos baxiões. Poderia falar de quantos degraus são feitas as ruas, em forma de escada, da circunferência dos arcos dos pórticos, de quais lâminas de zinco são recobertos os tetos. Mas sei que seria o mesmo que não dizer nada. A cidade se embebe como uma esponja dessa onda que reflui das recordações e se dilata. Uma descrição de Zaira, como é atualmente, deveria conter todo o passado de Zaira. Mas a cidade não conta o seu passado, ela o contém, como as linhas da mão. Escrito nos ângulos das ruas, nas grades das janelas, nos corrimãos das escadas, nas antenas dos para-raios, nos mastros das bandeiras, Eu espero que possa ter contribuído para vocês esse fragmento por uma boa reflexão a respeito das memórias da cidade. Muito obrigada. Bom dia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto